Boa tarde. Boa tarde, senhor. Vou te falar uma coisa aqui. Duas, até duas eu deixo. Tem mais alguém que você? Você que é o pistoleiro? Não, não, não. Não, não atiro nada. Ah, ainda bem. Eu só pego. Vou te falar uma coisa aqui. Rapaz, minha mulher tá me traindo, cara. Ah, isso é normal. E eu queria que alguém matasse ela. Ah, tem. Eu tenho. Tem quem mate. Mas eu quero que mate ela, dê um tiro na cabeça dela e no pinto do cara. Ele é bonito, ele? Eu quero saber se ele é bonito, só quero que ele sem pinto. Entra, por favor. Vamos entrar, por favor. Não é você não, né? Não, eu não mate. Eu só pego. Entendeu? Eu tava te falando. Olha, ele faz o serviço, mas não é tão barato como tu tá pensando. Pode ir na frente. Quer acabar na frente? Não, não. Ah, tá. Pois é, como eu tô te falando. Ele mata, mas é caro. É ele. Isso aí? É ele. Pose lá com ele. Ei, como é que tá? Boa tarde, senhor. Rapaz, eu preciso que você faça... É você que mata, né? Não. Mato e bem. Pronto, é de você mesmo que eu preciso. Precisa do meu serviço, senhor? Minha mulher tá me traindo, acredita? Por causa de quê? Por causa de quê, meu senhor? Sei lá, porque é aquela rapariga. Então eu queria que você matasse ela. Desce um tiro na cabeça dela e no pinto do amante dela. Eu mato. Pra matar é comigo mesmo. Pronto. Quanto é? Mato ela e mato o cara. Não, eu quero só que você deixe ele sem pinto. Dá um tiro bem no pinto desse safado. Cinco mil reais pra você. Cinco mil reais. Eu te dou cinco e quinhentos pra um hotel bem feito. Então deixa comigo. Só me dê a foto da mulher e do safado lá. É agora, papai. Me dê a foto. Me dê a foto. Me dê a foto. Por favor. Quero a sua foto. Minha mulher dos outros, rapaz. Opa, gente. Boa tarde, minha amiga. Como é que tá? Serviço feito? Serviço feito. Vi cobrar meu dinheiro, parceiro. Pronto. Eu vou te dar agora os cinco mil reais. Não, não precisa me dar cinco mil, não. Não? Por quê? Eu só usei uma bala, parceiro. Mas não foi na cabeça e no pinto que eu falei? Pois é. Mas precisei só de uma bala. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Uau! Olá, moça. Tudo bem? Vi me candidatar à vaga de emprego aqui na sua empresa. Olha, eu tenho um currículozinho pequeno, né? Mas tipo assim, eu sou fera em computação, tenho uma inteligência acima da média, falo mais de 300 línguas, então eu acho que dá pra eu me encaixar na sua vaga de emprego. Preste sua ficha, por favor. Poxa, seu moço. Infelizmente vai ser difícil você conseguir emprego aqui, viu? Mas por quê? Eu tô vendo aqui que você é um extraterrestre, né? E aqui a gente não emprega extraterrestre. Fica difícil lhe ajudar. Mas como você descobriu que eu sou extraterrestre que eu não dou nem pinta? Eu desconfiei porque eu vi que você não tem um dedo, né? Mas só por isso, só por causa de um dedo que eu não tenho um dedo. Eu também vi que seus olhos são um pouco estranhos, né? Tá bom, mas eu acho que ainda não justifica. Finalizei minha desconfiança ao ver que você tem cara de maluco, de doido e de retardado. Tá bom, explica, mas não justifica. Mas uma coisa que eu quero perguntar a você como uma grande empresária. Por que que eu não posso ter emprego nesse planeta se esses três têm empregos aqui? E eles são extraterrestres também. É verdade. Se eles podem, você também pode. Tudo bem, tá contratado. Olha, legal. Muito obrigado então, olha. Vou fazer tudo pela sua empresa. Me diga aí, qual computador que eu vou manusear aqui na sua empresa? Você pega a vassoura e o rodo ali atrás da porta e pode meter bronca lá no banheiro, ET. Olá, irmã. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã. Primeira vez aqui na nossa igreja. Essa senhora. E aí, você tá passando por algum problema? Tô sim, irmão. Procurei a igreja porque tô passando por muitos problemas na minha família. O pior deles, irmão, é um problema financeiro, né? Pegou lá em casa. Tem que sustentar tanta gente, irmão. Bom, já como é a primeira vez que você tá vindo aqui, eu acho que eu posso lhe ajudar. Vamos fazer um acordo? Vamos sim, irmão. Tô topando qualquer coisa. Eu posso lhe ajudar com cem reais. Opa, jóia. Mas tem um porém. Me diga. Quando o pastor estiver orando e pra expulsar demônio, aí você vai fingir que tá enganiado. Na hora. Eu faço tudo. Ele já vai saber que é você e não sabe o resto. Tá ok. Não desconto também. Tão desconversado. Tão desconversado sim. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. De novo. Muito obrigado. Eu vou começar nossa... Eu vou começar nosso culto de hoje... Oh, glória. Está amarrado esse jegue Eu ouviu um amém Amém, amém Eu ouviu amém E para provar Esse jegue está amarrado Eu vou agora Libertar vocês das correntes Malignas Ouviu aleluia Aleluia Vamos agora com a minha força Aqui nas minhas mãos Eu vou baixar os demônios E eu vou tirar com essas mesmas mãos E você vai estar livre Aleluia Quem tiver fraco de espírito que vai cair agora Olha só, irmãos Vejam Oh, irmão Caiu aqui uma irmã Oh, Glória É verdade Essa irmã Ela estava fraca de espíritos, irmãos Eu ouviu um amém Aleluia Eu ouviu aleluia Vem cá, espírito maligno Vem cá, costa oca, sete pele Como é teu nome? Exu Marica Olha só Exu Marica Um exu que se denomina Marica Qual é a loja? Me diz a loja Bora Eu quero saber da loja Minha amada Explanada Oh, tosse magazine Quando eu saio desse corpo Espírito Espírito do passado Esse tipo de loja já falhou há muito tempo Esse tipo de loja Já pegou calote de tudo quanto é jeito Sai espírito ruim Sai espírito ruim Tu vai sair agora Agora quando eu falo Meu Abro, abro, abro Tu vai sair, tá bom? Um, dois, três E abro, abro, abro Sai Sai Olha só, gente Milagre Eu ouviu amém Oh, Glória Eu ouviu amém É verdade Eu ouviu amém Ah, balabatão, balabatão, balabatão Vamos lá mais um amém Minha filha, você está curada Pode voltar para a sua casa E nunca mais você vai ter Essas perturbações de espírito Pode ir, minha filha Pode ir Aciona Venha para o nosso culto Que aqui a gente tira o demônio Até pelo furico Bem Estamos quase finalizando O sétimo dia Anjo Fernandiel Anjo Cassianel E temos aqui também Lúcio Temos que finalizar isso Finalizar as ideias Que vamos criar Para terminar a criação do mundo É o Gênesis Antes de mais nada Eu tinha mais uma criação Que eu queria expor para vocês Sabe Que na final de jantar Nós já estamos atrasados Exatamente Sete dias Sete dias Estamos atrasados Somos anjos, né Somos anjos Eu criei vocês Sudinho Então vamos lá Tem farmácia aí Saindo em menos tempo Mas vamos lá Verdade, verdade Vamos criar flora Assim, para dar um verde Sabe, uma coisa a mais Coisas da natureza Árvores para dar sombra Flores para dar um colorido Que é necessário ter um colorido Mas para a gente criar Uma sombra Para que sombra? Para quem? Para os animaizinhos descansarem Porque nós já criamos os animais, né Bom, também a gente criar Alguma coisa Para estar ali interagindo Com os animais Sei lá Alguma coisa assim Uma semelhança com a gente Com Deus Deus Um animal que ande em pé Isso Fora dos macacos Muito bom Eu só tenho ideia aqui Vamos criar um semelhante a nós Mortais E vamos dar o nome de homem Gostei Gostei, gostei O que que o homem vai fazer? Ele vai plantar Todos os animais tem um pai E tal E o homem vai ficar lá sozinho Vem, é a mãe dele Alguém tem uma ideia? Pô, Deus Deixa eu mostrar Minha criação Eu tenho uma ideia Eu só quero uma Nada mais Pô Cassianel já deu Fernandael já deu Aí A dica dela Pô, deixa eu dar minha também Calma aí Calma aí Vai checar a tua hora Espera aí Lúcio fez você ver aqui Já é penetra Não, não é periginho Deus Ele sempre lá Acha que é seu filho Seu peixe Mas É meu peixe Mas deixa ele aí Deixa ele aí Vamos botar um nome Pro homem Um nome Um nome simples Sabe quando tu procura no Instagram Vai tá lá assim Homem simples Não Mas tem que ter o nome Aquela coisa Achei Arroba Adão Então seria Adão 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 Quando tiver nas redes sociais Arroba Adão Arroba Adão Arroba Adão? Não Arroba Adão Arroba Adão Não Arroba Adão Arroba Adão Não é Arroba Adão Não é Ah vou criar o meme Arroba Adão Isso Muito bem Vai ter aquelas piadinhas Do pessoal Que a gente não vai criar A gente não vai criar esse pessoal E aí Deus Deus é vindo Vai ver Isso Deus é Deus A gente já pode fechar então Essa reunião Não Deus Tem que criar assim Algo que a Fernandinho falou Porque tem o Teu leão Tem a leoa Então tem que ter o Adão E a doa Não Não Adão e a doa Não Deus Que tal mulher Porque aí vai A gente pode escrever Depois quem sabe Assim um ditado Em briga de marido Mulher Não põe a mulher Aí mulher Aí rima já E como você vê então Mulher 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 Homem e mulher O Adão É o homem Isso E a mulher Agora tem que dar nome Com a mulher Eva Por que Eva? Eva porque tem a flora Tem as ervas Aí pra ficar uma coisa Que criou Eva pronto O papai Adão Eva Tudo com três letras Fechou Bate novo aqui Fechou Mas e aí Como é que eu vou saber Quem é o Adão Quem é a Eva? Vamos votar diferenças Que tal a gente deixar Eles decidirem Um pode ficar com o cérebro E o outro pode ter o poder De urinar nas árvores Que eu criei Nós não temos que dar Muita moral Que nós somos os criadores Eu vou decidir Vai deixar a mulher com o cérebro E o homem com a olho E dando mais árvores O Adão Ele vai ter um biloto Entre as pernas Um negocinho assim E a sua mãe assim Põe Não vai chegar a minha vez não Eu tô doido O meu tablet aqui tá bonito Pô Minha criação vai ser uma das mais belas Meu Deus Pô Deixa eu mostrar Vai chegar a tua hora E a Eva Vai ter também Os dois As pernas Não Senão vai ficar parecido Aí vai ter Briguinha de espada Não pode Tem que ter outra coisa Só faz um corte lá Um corte Boa ideia Abrir o portão Pronto Vertical Um formato triangular É Pronto Então pronto Triangular E os nomes Eu tenho uma ideia Qual? Pra Pra se triangular Da Eva Da mulher A gente vai Eu criei aqueles animais Que a gente começou ali Em off Eu criei o periquito E a gente pode botar O nome de periquita Boa Deus Aí bora botar agora Pro Adão 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 Periquita Pinto Pra combinar Pinto Não combinar Pinto 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 Adão Periquita da Eva É Deu certo Fechou Fechou Agora que eu tô doido Ainda tem uma rave pra ele Pensando nisso Eu sei que o senhor gosta Pra rave Deus gosta pra rave É Eu criei uma coisa muito bacana Assim Que toma durante Pra na rede Inclusive é muito bom Com tira gosto Muito bom Falei que eu vou mostrar Mas vai rápido O pessoal Tô todo esperando A minha turma Minha galera A galera me chama De rei polar Deus polar Então Deus O que é isso Prova aí Isso é muito bacana Como isso Dá uma liga Depois se beber muito Pra provar Uma coisa meio geladinha Né meu Então Deus Cerveja Você inventou Cerveja Inventou a cerveja Fernandiel Isso é muito bom Não tira gosto E na rede Se tomar mais O que que acontece Quando a gente tá na rede E toma Fica loucão Deus Sabe aquela coisa Provada Provada Fechamos Fechamos então Fechamos Tava pensando Mais uma coisa Assim né Tem gente que gosta De levar pra casa Souvenir Já fizemos as onças Os leões Acho que pra gente Fazer uma miniatura De uma onça Pra pessoa levar pra casa Pra que isso Que que iria ter isso Que que tem de bom De estimação Uma miniatura De uma onça Vai morder os donos Não tem nada É manso E o que seria então Uma miniatura Seria um genérico De uma onça De um leão É Eu pensei Se chamar de gato Gato Ele não vai fazer nada Ele só vai estar Na casa dos outros Ele não vai morder Comer e dormir Tá bom Vamos lá Aproveita Tá tudo criadão Anda Já tem esse cabo Só pra complementar Só pra gente Achar um pouco de graça Aqui em cima E a gente fazer Uma doencinha Pra ele passar Boa Boa Uma coisa chamada Que as pessoas Que tem problema De respiração Asma Mas pra que isso Ah sei lá Pra dar uma incrementada Asma Mas quem iria Aproveitar asma O gato O gato iria transmitir Ah pode ser Então em vez dele comer Os seus proprietários Ia transmitir Essa doença Asma A pessoa ia perder Respiração Tá bom Aprovado Aprovado Aproveitar o seu poder Da asma Tudo Já posso No canal Só assim Pra ficar mais bacana Uma coisa assim Bacana Que aí veio a asma Bora criar assim Uma coisa Onde as pessoas Vão procurar auxílio E aí chega lá Aquela confusão E tudo mais É uma loucura Doida Que vai estar lá E o que seria então O hospital O SUS 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 Que a pessoa vai lá Vai pra pegar atendimento E ninguém atende É uma coisa bonita demais É muito bom Pra atender doenças Como a asma É mas vai lá Tá lotado Irmético Estão lá Tudo assim Passa Tomaram cerveja Toma no dia anterior Pronto É Prova Aprovado Aprovado A asma Hospital SUS Tudo aprovado E a pasta também A pasta acabou também Pronto Dá pra Dá pra nós Agora Dá até deu Uns piorinhos Já creio Pioro Aí já creio Ô meu Meu eu Me dê isso aqui Toma aí Deixa eu ver O que esse rapaz Queria Todo ao contrário Nós estamos com a nossa xícara de café Todo mundo igual Ele tem que estar com a xícara Diferente Branca Tá Vou olhar Vou olhar E aí coroa É essa a criação Gostou? Caraca meu Que pai desnaturado é esse Cabra É isso Onde eu vim parar Fogo Só porque eu tenho um xícara Cara louco Você tá com isso Não tem que bater Tô começando a achar Que papai tem razão Isso não Não devia ser trilhado não Bate embora Pé Me passa o adoçante aí Caçada Isso é pra vocês Aqui ele está hospedado Aqui ele está hospedado no Hotel Recanto da Vonica E nos concedeu Essa entrevista Exclusive Nós vamos mostrar pra vocês agora Que são assinantes Do canal O Scrax Primeiramente Axel Boa tarde E como é que você vê a finalidade dessa grande visita Aqui no nosso estado Do Axel Boa tarde amigos do Brasil Viemos até o estado do Pará Para lançarmos um novo clipe Um novo DVD Neste clipe Queremos exaltar A grande obra Do BRT Da capital Belém Que já dura Dessa forma A onda aí do BRT Mas foi lembrado E Axel O calor do povo Quando você chegou aqui na terrinha Belém do Pará Como é que o povo O povo Te aclamou Fala pra gente Olha foi ótimo No primeiro dia Eu joguei uma cadeira Na multidão aqui do hotel Mas foi apenas brincadeira Os paraenses me deram Um tal de açaí Para provar E eu coloquei Chia e granola E também um pouco de açúcar E eles começaram A me chamar de boiola Coisa do gênero Eu revidei com a cadeira Mas foi tudo Foi uma brincadeira só Certo Então E o que vai levar De bom aqui O que vai levar De bom do estado Axel Camarão Jambu Cupuaçu Farinha baguda Isso que vou levar De bom do estado E agora Pra gente finalizar A mensagem Que o Axel Rose Vai dar Para os paraenses Olha preste atenção Para os homens Eu digo Deixe de ouvir Sertanejo universitário Músicas lesas E os arrochas Plagiados Para as mulheres A mensagem é Tome seus açaís Com camarão Shark Pirarucu Mas não esqueçam De frequentar Uma academia Até a próxima Olha só gente Então você viu Que mensagem bacana Para o povo E com isso A gente vai encerrando Axel Rose Muito obrigado Tendeu Pela Pela sua presença E essa entrevista Exclusiva Aqui para o canal O Escracho Até a próxima A televisão Me deixou burro Muito burro demais Oh Oh